O estresse e a correria das grandes cidades são fatores fundamentais para inúmeras doenças. E para a cura destas inúmeras doenças, existem locais como o Hotel Fazenda Floresta Negra, um verdadeiro paraíso ecológico, em Monte Verde, Minas Gerais. Monte Verde é uma cidade com características tipicamente europeias, casadas com a tranquilidade e o bucolismo de uma cidade mineira. E para que a sua estada seja perfeita, apresentamos o Hotel Fazenda Floresta Negra. Lá você encontra mais de 56 alqueires de área verde, longe da poluição e do estresse do dia a dia. Isso sem falar que você contará com uma das maiores e melhores infraestruturas da região de Monte Verde. São mais de 30 anos de experiência, sempre surpreendendo seus visitantes. Lazer para toda a sua família, com contato direto à natureza. Lagos com pedalinho e pesca ecológica, cachoeiras, arborismo e tirolesa, restaurante e deck bar, passeios a cavalo, minizou e muito mais, para garantir que sua estadia seja inesquecível. Hotel Fazenda Floresta Negra, 35-3433-1302 Central de Reservas, 0-11-3237-3178 Visite o nosso site www.hotelflorestanegra.com.br